Bora seguir viagem então. Olha aqui. Vamos ver. Rabiou. O rabiou tá três diferentes, mano. Tá de cabelo curto. Tá ligado quem quer rabiou? Não. Sabe sim, só que não tá lembrado. Achou. O teatro vai não ver, tá escuro aqui. É? Tirou um bracinho aqui. Qual foi? Peguei o xilique ali. O xilique? Ali? Na rua? Ah, tá chegando. O vovô é motivo do xilique. Não entendia essa rua aí? Não era meu? Sim, não dá. Porque essa toda uma coisa não vai. Nós vamos sair. O que que tem aí? Ah, eu acho que... É demais, cara. Ah. Ontem, ontem, nós estávamos achando. Não sei. Entra no ouvido, sai do outro. Vamos lá. beaten un, neighbor. Nego Richard. o vento tá na rua gelado a última aqui é pra engraxar escorrendo banho agora vai vir olha gente o que não? o que? o que? o que? o que? tem uma seleção seleção de quem quer seguir acho que é do Gana O cara da Polônia O cara aqui, normalzinho E o menino arrasca Eu acho Mas imagina se eu não colasse nenhuma Até agora Tem que pegar e colar Só sai que tira de mão, é óbvio É, mas eu não tô colando Quer dizer, eu tô colando Aí depois fica batendo bafo ali Arranha todos os caras Tem o álbum tri bonito lá na cavadora E a segurinha toda arranhada Tá feio O negue me deu uma segurinha Me deu não, troqueou Passa, porque aquele chão do colégio estraga a segurinha Tudo arranhado, todas as branqueadas A segurinha me deu Ah, as branqueadas eu não aceito Ah, não consegui nem tirar ela disso aqui Do papelzinho Ah, tá louco A segurinha assim eu só troco por uma E é? Ah, ele é, mas não é culpa minha, né? Sim, mas? Ah, mas igual a um neném Agora aí ele vai estar louco Ele, ele que trocou, né? Não sei por que não bota essas luzes aí Toda a primeira A sua frente escura vai ali pra trás Mas aqui tem monta Vai longe Vai, vai Até... Até arena Depois da arena não tem mais Não, tem Tem, é não, vai até Porto Alegre lá É, até rodovera Mas pra lá não tem Não escolhi tão, caralho Pra lá até depois da ponte só, né? Depois ali da GM Depois da GM tem? Não Tem Tem só ali na Fileria de Brando Não tem mais Então, tem Vai longe, tem Só pra liberdade Acho que deve ser, caras Poxa, hein Nem pago, né? E eu não entendo também Porque aqui é assim E ali atrás não é só um guarde-reio Não é não Não entendo Não tem como gastar ali Não tem como gastar ali com essas melas Não entendo, né? Porque é um bigoloro, o asfalto Aqui é marrom, ali assim Ali é asfalto mesmo, mas asfalto é borracha Esse aqui não Borracha? É, galera Esse aqui eu acho que é meio concreto Esse aqui Acho que é mais crespo, ali é mais livre É o asfalto aí É de borracha que eles fazem? Vai borracha junto Porque a gente vai mandando Barro, barro, ele é Tem o carro Achou, aí É escuro Na hora eu vou tragar as malças Vou botar um G5 nele Que eu tô de novo Deixar bem bretão Vou botar que nem o Peugeot Era 35 na frente Aí não fica muito escuro Se não tivesse estragado o carro de energia lá Vai estar grandão A pior é que foi um balai de dinheiro Que a gente comprou Voltar pra casa com 350 E um tranco Mas aí a Shorn estragou, né Achei que ia dar pra voltar Não ia dar pra voltar Porque ele deu uma Engasgadona, né Quando tu deu a ré ele fez assim, né Foi onde quebrou o bagulho da embreagem Que entrou pra dentro Trancou tudo Aí pra ajudar ainda Ficou atolado, né Ah, um bocado tem ruim lá, né Ah, bateu assim Moço Médica O que é o Moço Médica? Como é que faz a roda virar, né Pá, na moral, nem sei Que tem o Moço Médica Qual é o trabalho do Moço Médica Acho que é Maravilha, tá não, a chave O que é isso? Tem o celular ali embaixo Salve O que é, tem o celularzinho No Brasil Tá, tu viu ali um pouco A gente tinha um japonês ali Vim Um outro louco Tava falando inglês Ah, é Eu vi que era japonês Não vi que tava falando inglês Tava O cara tava um pouquinho mais alto Deu pra ver que era inglês Que ele tava falando Meu Deus, pronto Fui Fui, cara Era só o Kimi O cara não terminou Falava Tem uns que param, né Tem uns que tocam direto O que? Depois desse posto Do lado de lá Só tem aonde? Do lado de lá? É Acho que é só na praia Será? Ah E pro lado de cá? Do lado de cá Depois daquele ali? É Só em Porto Alegre É, né Passando a arena lá, né É, na Freeway Eu acho que é os únicos dois Que tem esses dois ali Aqui e aqui Aquilo lá, né É, né É, se o cara tivesse que O cara de caminhão Assim Não parasse nesse aqui Ia ser ruim, sei lá Se não parar nesse aqui Daí, só lá Na No 116 Ali em Canoas, né Aonde a gente parou, né Isso, é A gente abasteceu Que dia, né Ou se passa Não, acho que eu abasteceu Que dia não Eu acho Não Batei uma gasolina Que dia Ou se passar Dali, daí Aí só lá A gente for do lado Aí é foda Se for pra entrar De caminhão De carreto Na real Essas que pega a Freeway Assim, larga Só na cima Perto da Freeway, né Aham A gente pega pra dentro também É Sim Mas não Tipo Ui Cheio d'água Mas não Tipo Carretão Larga Ali na DKS Ali vai um caminhão Menor, né Não Ali eles têm Carreta deles Mesmo Que não é tão grande, né Não Então Mas as carretas Normal Barreta normal Tipo Tipo Se for Eles for viajar Eles vão vir pela Freeway E vão entrar por aqui Aí ali Sim Brilhante, velho E Alguns caras do E Alguns caras do Bélgica Voltou a ficar com o negro Já Ah, veio Veio da Bélgica Veio, dois Três Não sei porque ele se encarnou na Bélgica É porque Ele tá quase completando Ele quer Porque é da Bélgica Pai, a minha da Inglaterra Falta dois Não veio Não veio, eu acho Não vi Falta Já até anotei os nomes do cara Já Porque se alguém tiver Eu badou sim Nele Falta o Alguma coisa Alexander Arnold Que é o Aquele O lateral do Livro Sim E o Calvin Phillips Que esse eu não conheço Então Que trabalha na Phillips Na televisão Falta só esses dois Me faltava o Saca também Mas o Neg me deu hoje Saca ali Faltava ele E aí eu troquei Eu tinha o Courtois Na agulha Já Aí ele quis Eu não tenho Também o Courtois E nenhum dos álbuns Eu falei Não vou trocar Com o Neg E bate foguinho Na escola Eu não Eu vim Tenho que Ou trocar com o Adriano Ou vou ter que Comprar e Esperar vinte Vamos cortar aqui Então Porque já estamos chegando Vamos E aí